Então agora vamos falar das etapas do projeto de Machine Learning e também vamos ver alguns repositórios de dados que a gente pode encontrar ali na disponível na rede para poder fazer o projeto, poder montar o projeto. Então aqui nas etapas a gente tem o que? Analisar o problema, ter ali em mãos o que você quer fazer, o que você quer analisar. A partir do momento que você encontra o teu dataset, se você já tem, é mais fácil ainda, você quer identificar alguma característica e aí você já define através da criação do teu data frame e você já vai conseguir ter uma ideia de como vai tocar o seu projeto. E aí você entra ali, como a gente vem fazendo, né? Exploração, tratamento e análise dos dados. Muitas vezes você vai ter que tratar os dados, porque os dados não vão vir ilegais. Essa é a pior parte, vamos dizer assim, de um projeto de Machine Learning. Pior parte em termos, né? o nome não é essa pior parte. É a parte que dá mais trabalho dentro do projeto de Machine Learning, que envolve também a parte do pré-processamento desses dados. Então você tem que fazer uma análise e ver se tem valores faltantes, se tem valores inconsistentes, como transformar esses valores inconsistentes, né? E através dos gráficos você pode ter uma ideia de que caminho que você vai seguir. Então, na segunda etapa, a etapa mais trabalhosa ali do projeto de Machine Learning. Porque depois, quando entrar ali na parte dos algoritmos, você vai perceber que é muito mais, vamos dizer assim, direcionado, né? E como as bibliotecas já estão todas prontas, vai ser muito mais fácil você poder trabalhar. Depois vem o pré-processamento dos dados, algoritmos, que é onde envolve ali você poder fazer análise gráfica, visualização gráfica, analisar tabelas e tudo mais. Aí você vai escolher o grupo dos algoritmos. Até escrevi errado aí, né? Então, você vai ter que escolher o grupo dos algoritmos. Pode ser não supervisionado, pode ser supervisionado, né? E a partir da escolha, você já vai pro lado da implementação desses algoritmos. Então, se é classificação, você vai ter um monte de algoritmos que você pode escolher para poder fazer análise. Implementa esses algoritmos e aí você vai ter os resultados. Desses resultados, você vai fazer o quê? Você vai comparar e vai fazer a escolha do melhor algoritmo. Agora nós vamos ver os repositórios de dados que têm disponíveis aí na internet. Escolhi alguns aqui que têm muitos dados disponíveis aí. Então, o primeiro deles aí é o site do Inep, né? Que é o site que traz as informações relacionadas à parte de pesquisas educacionais. Então, você vai encontrar aqui uma série de datasets aí. Enem, Enad, pesquisas diversas dentro da área do ensino aqui no Brasil. Então, esse aqui seria um primeiro repositório que você pode encontrar dados para poder fazer o seu projeto. Depois, nós temos o Data Search do Google. É o Dataset Search. Então, aqui você pode fazer a pesquisa. Por exemplo, se você for colocar aqui o coronavírus, ele vai trazer ali uma série de informações que você pode buscar. Então, ele já faz um próprio repositório de outros repositórios também. Então, aqui você consegue encontrar vários outros repositórios. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui de clusterização. Clustering. Ele já vai trazer alguns modelos também. Aqui tem alguma coisa do Google. Análise de cluster. Então, tem muita coisa que você vai conseguir encontrar aqui. parte de classificação. Você pode encontrar também, ó. Classification. Bom, você vai encontrar bastante coisa. Ele traz muitas informações de outros locais também. Então, ele funciona aí como um repositório dos repositórios, né? Para você poder fazer suas pesquisas aí. Depois, nós temos aqui o Portal da Transparência do Governo Federal. Você vai encontrar aí algumas coisas. Esse aqui eu não me interesso muito para poder trabalhar, mas você vai encontrar. Pode encontrar bastante coisa aqui também em termos de dataset para poder trabalhar. O Portal da Transparência do Governo Federal. O Kaggle, né? Que é um repositório de competições de machine learning. Aqui você vai encontrar muito dataset. Muita coisa. Tem coisa de futebol. Tem coisa de Fórmula 1. Acidentes. Aqui ele faz um estudo sobre os seus acidentes. Então, aqui ele já tem bastante repositórios. Inclusive, ele tem alguns códigos até prontos aqui. que você pode até utilizar também. Esquece de registrar, faz seu registro e loga na plataforma. Esse Kaggle, ele pertence ao Google, tá? Você consegue fazer também já direto com o seu registro do Google. Aí nós temos esse outro repositório de datasets. Aqui tem muita coisa também que dá para poder procurar. Você vai encontrar coisas parecidas aqui. Por exemplo, na área médica, você vai encontrar muita coisa aqui. A parte de estudos de diabetes, estudos de AIDS, a parte até do que envolve lá problemas de infarto, problemas de acidente vascular cerebral. Vai encontrar um monte de coisa aqui também nesse repositório. É um repositório bem bacana também. Tem da Organização Mundial da Saúde, né? Aqui a gente vai encontrar algumas coisas também. Na parte de dados, você vem em data, você vai encontrar aqui já algumas coisas. Em termos de classificação, parte dos dashboards já montados, relatórios. Aqui você encontra a parte de classificação. Classificação aos dados da Organização Mundial da Saúde. Aí temos da Organização Panamericana da Saúde. Você vai encontrar algumas coisas aqui também, separadas por regiões. Esse aqui eu nunca usei, mas dizem que é muito bom para poder buscar dados para poder trabalhar. E esse aqui que é um de competição de Machine Learning, que é o Driving Data. Aqui você pode fazer a busca aí nos datasets e até participar de competições aí. Então aqui ele já traz algumas competições. Ele é parecido com o Google, com o Google não, com o Kaggle. Então você vai encontrar algumas competições aí. Tem alguma coisa que é paga, se não me engano. Eu não sei se tem coisa gratuita, mas esse aqui também nunca utilizei. Eu já ouvi falar desse cara aqui também. Acho que é legal poder fazer uma pesquisa aí e encontrar alguma coisa que seja interessante aqui dentro. Então esses são os repositórios para você poder utilizar para os seus projetos de Machine Learning e Data Science. Então aqui estão os endereços que eu falei. Inap, Google Dataset, Search, Portal Brasileiro de Dados Abertos. Aqui é melhor entrar como portal de transparência. Não sei se esse link aqui está ativo. Mas entra como portal de transparência que você vai encontrar. As competições de Machine Learning do Kaggle. Aqui também aquelas competições daquele repositório que eu havia falado, o SAI. Os dados da OMS e os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. A área da saúde é uma área que está crescendo bastante o uso desse Machine Learning. E o Drive and Data, que você também encontra aquelas competições de ciências de dados. Isso aqui pode ajudar bastante no projeto que você queira fazer. E aí E aí E aí E aí E aí